E começam daqui a pouquinho as audiências públicas da Nova Ferroeste. Vão ser sete encontros entre técnicos do projeto e a sociedade. A primeira audiência é em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os encontros vão ser coordenados por equipes do Ibama, que também vão vistoriar tecnicamente o traçado da Ferroeste. Esta fase completa o processo ambiental, que é a análise integral de tudo que está sendo licenciado. As próximas audiências vão ser dia 18 na cidade de Guaíra, 19 em Cascavel, dia 23 em Paranaguá, dia 24 em São José dos Pinhais, dia 26 em Guarapuava e no dia 27 a última audiência vai ser em Irati. Todas elas podem ser acompanhadas presencialmente ou à distância.